Fala rapaziada, beleza? Vem se faz e se inscreva hoje Que vai gravar um vídeo pro nosso canal Então bora lá, GV3FIRE Tô jogando com meu pai, fala um oi pai E aí galera, beleza? Eu sou ruim pra caramba, eu sou boot Mas vamos jogar Não é pra tirar sarro não, hein Apanha de um cara pequeno Ai, ai Ai, que troca Olha o cara texando, olha o cara texando Olha o cara texando Ali, ó, tá vendo? Vai aqui, ó Vem aqui, rapaz, olha o que eu tô tomando Vai aqui, ó Atrae sim Cê não viu? Galera Quem quiser dar umas dicas aí de Free Fire Nos comentários Pode deixar lá Eu não sei se os comentários vai tá tevado Eu não sei se os comentários é o meu vídeo Não, foi diferente Tentei Dois caras É que, é que eu tô com escâner É imó Na mil Bora apagar Olha o cara tá cheio, olha lá É que tem essa arma aqui que tem aí, vem cá Vou ver esse kit aqui, ó Tem uma arma aqui Aqui tem arma, olha Pega aqui, ó Aqui, ó Aqui, vem cá, olha Aqui, vem cá, olha Aqui, ó Mas aqui é arma ruim É aquela arma de tiro Fica agachado Fica agachado, atrás das caixas Fica agachado Eu tô aqui, ó Atrás da caixa, olha Traz você Fica agachado aqui Agacha, agacha Fica agachado Vem cá Cumprindo Vem cá Ai, eu vim cá Eu vim cá Fica agachada Fica agachado Oito, morri Keeper, Keeper, Keeper Vou citar, vou citar Eu vim cá Aaaaaaah Aaaaah Pega um coveredão onde o cara tirou Que grandeza é aonde o cara tirou Peguam 16, eu voltei para ouro Oito, oito, né Obrigado. Vamos lá também. Agora vou. Vamos lá. Só caca. Olha aqui. Se eu não ficar entre os pés primeiro, a gente não fica perdendo Ich hab oh, er, o ptei Eu tô ok Ele vai gerir e o ptei uma arma é eu sei mas eu peguei na bt o ptei eu peguei não eu parei seria como a ctei viria em cima dela no telhado e é sua arma? não, quem tem que matar vem cá, aqui em cima tem vem cá vem cá aqui, eu sou a B aqui em cima vem cá vem cá 12 é boa é é boa é ela vai aqui é 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 coaster é ou é é é Você pegou ele? Nem um tiro só Matei Bombou? Você jogou? Não Granada! Morre 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 Agora vai passear Sou negocio Aqui Ei 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 Batei os dois Batei os dois Batei os dois Deixa o like aqui Valeu pai Valeu pai Eu Tô 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?